Oi e aí galera beleza Gilmar Marcio na área canal Espaço Cripto e investimentos com mais conteúdo excelentíssimo para vocês tá aí qual é a boa de hoje Gilmar fica comigo após a vinheta que temos aí uma coisa boa para esta semana Bora bom dia boa tarde boa noite que eu não sei que horas vossas excelências irão estar assistindo este vídeo mas quem tá chegando agora já deixa o like se inscreve no nosso canal e aqui eu tô trazendo para vocês atualizações de tudo que tá rolando no mundo cripto de meme tokens que possa subir ali fazemos um belíssimo lucro então já se escreve deixa o like se diverte aí com diversos conteúdos vídeos para vocês tá agora não deixar de enrolar e bora para o nosso conteúdo galera deixa eu coçar o nariz aqui que tá foda seguinte o que é que temos dessa semana para golden coin vocês viram um vídeo que eu trouxe ontem e ontem de ontem na segunda se eu não me engano começa na semana bem aí com o nosso querido Bitcoin decolando sem sem rumo tá e arrastando todas as criptos aí memes e tudo mais até a Golden Bitcoin subiu ali 9% acompanhando ali nosso querido Bitcoin tá galera e vocês sabem tá que a Golden a qualquer momento pode ser listado na CMC correto correto já sei essa informação você já trouxe vídeo aqui para a gente já tô ligado em tudo aí tudo bem até aí galera vocês lembram da pep da pepcoin cara ela lançou na marketing na coinmarket perdão ela lançou na coinmarketcap cara olha olha o bagulho foi só só ladeiras ladeira ao subindo aí ladeira ao contrário não é nem ladeira descendo é só ladeira subindo ó cara subiu absurdamente aí tá então fiquem de olho quem lembra também dessa moedinha aqui ó dogecoin quando começou assim como meme e hoje aí tá na hashtag 9 ali cara de mercado de capitalização quem lembra da shiba inu a shiba inu tá ali também é com capta capital de mercado ali tá cara 21 eu não sei nem que número é isso ó bora lá me é mil 21 milhões 982 reais cara capitalização de mercado e enorme tá então seguinte fique de olho tá que eu ver se tem mais alguma conhecida aqui que foi listada aí que começou assim na brincadeira do meme coin e hoje daí tá aí o axi infinity também ó tá aqui segurou com força ali desde o tempo dos primeiros games nfts a epicoin surgiu aí com a febre das nfts mas caiu um pouco tá aqui tem a pep que eu falei para vocês aqui está ela tá bom pep também tá ali nas setenta e setenta e quatro tá setagésima quarta ali é cara então então fiquem ligado que a qualquer momento a golden coin que esta aqui pode estar sendo listada na coin market cap tá porque cara o market cap de 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 dela já tá passando de um milhão cara tá segurando em mais de um milhão os rodas não diminui cara os rodas estão chegando a cada dia e não diminui cara a liquidez também tá ótima a última coisa que diminui é o supply porque tá correndo queima e isso é é ruim não isso é bom tá é bom quanto mais escassez de token melhor ainda e o gráfico tá aí ó cortou um zero cortou dois zeros na verdade né cortou um aí veio 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 cortou outro ponto 0.01 cara se corta mais um zero ou dois essa moeda fala dezcentos de dólar se ela dá um lucro absurdo para gente para todos os holds aí as mãos cara vão vender normal do mesmo jeito que tem muita gente vendendo vai ter gente comprando a moeda se ela for listar dali e ela ficar no rock bom ela vira moeda de trader como muitas outras aí aí até hoje como por exemplo a do aks infinit tá lá tá então galera fiquem espertos fiquem acompanhando comigo eu tô atualizando sempre vocês se inscreva no canal tá que eu tô acompanhando vocês tô acompanhando o twitter dos cara velho tem que acompanhar o twitter dos cara que é onde eles botam as notícias eu tô sempre atraindo vocês para cá e mostrando o twitter tá lembrando que teve a é a bscgin alert que postou cara eles tem duzentos e setenta mil seguidores é uma grande página no twitter influência tá no mundo cripto meme tokens e tudo mais e eles alertaram aqui eu até trouxe para vocês no outro vídeo eles alertaram aqui ó deixa eu ver se é aqui ó com em marketing que está prestes a revelar a golden coin token ok então pessoal fiquem ligados está prestes assim que sair lá só uma avançou eu corra aqui trago um vídeo com conteúdo para você está agora mostrando um pouquinho gráfico continua do mesmo jeito tá o gráfico tá estabilizado tá ótimo não tá derretendo também não tá subindo tá ali aquela tendência bem leve aquelas compras de volume pouco bem tímida mas tá aí o que importa é que tem rodo e segurando o que importa é que o market cap tá com mais de um milhão temos uma liquidez boa então galera tá tranquilo tá favorável segurem aí quem for hold quem não for acompanha aí os nossos vídeos deixa o like comenta o que que vocês já acham quando você vai listar cmc quantos porcento vocês acham que vai subir quanto x vocês já acham que vamos entregar aí com essa moeda quando for listada na cmc e seguinte aquele recado importante que este vídeo não é dica nem recomendação de investimento tá eu apenas estou aqui mostrando a vocês a moeda as meme tokens tô mostrando o que eu faço com o meu capital que eu compro que eu vendo não é dica não que eu não estou mandando vocês comprarem tá vocês analisem junto comigo e decidam o que vocês fazem com o próprio capital de vocês então fiquem ligados acompanhe comigo abraço valeu o próximo vídeo aí e quem sabe será o da listagem embora